Saiu o chamado super ferido do impeachment do Mandrião, né? A turma que pulou do cavalo, toda se uniu, a turma do Marinho, e tá lá, Kim Kataguiri, Joyce, PSDB, oposição, tem pouca chance de passar, porque temos o Arthur Lira ali, né? Da Bia Kicis, negócio ali que você sabe muito bem. Mas eu gostaria de saber a opinião de uma pessoa que sofreu impeachment recentemente, que foi o nosso querido Fausto Silva. Alô, galera, a partir de agora, às 7h37, ô louco, bicho, é o super pedido do impeachment, meu, é tanto no pessoal quanto no profissional. Eu acho que devia apresentar o pedido desse super pedido, na verdade, é o Tiago Leifert, ele tá fazendo a super dança dos famosos, eita, sei que todo dia o Bolsonaro, né, galera, tá estrelando as videocassetadas, parece até eu na época dos perdidos da noite, isolado no sábado à noite, lá na Bandeirantes, meu, é, olha aí, ó, eu sou do tempo que vacina na poupança era tomar injeção no bumbum e não depositar dinheiro de propina a um dólar a dose, é, brincadeiro. Às 7h37, piadas da esquerda, galera. Faustão da esquerda. Muito bem. Olha aí, é, gordão animado. Vamos pra nossa tradicional agenda de shows, gordão tá achando aqui tudo. Meu áudio aqui, se puder acertar aí, por gentileza. Rogério Morgado, ontem teve um show super bacana em Jundiaí, hoje tem de novo lá em Jundiaí. Amanhã, Rogério Morgado, lá em Goiânia, corre no simpla.com.br. Últimos ingressos, então corre, simpla.com.br, pra amanhã, show em Goiânia, tá certo? E Rogério Morgado estará também fazendo o seu show, sabe aonde? Onde? Ah, vou falar pra você. Vou falar pra você, meu amigo. Portugal? Não, Portugal é só em Janeiro. Se Deus quiser, estaremos... Quer dar pra 2023? Não, 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 não. Rogério Morgado fazendo o show, sabe aonde? Em Santos, dia 20. Sim, vou fazer lá. Chama o Alba pra falar, meu pai é seu fã. Fala pra ele ir lá, então, sim. Vou estar em Blumenau, dia 23 e 24. Em Dayatuba, ingressos esgotados. Campinas também. Então eu tô caçando aqui rapidinho. Tatuí, dia 12, certo? Ainda tem ingresso. Tatuí, dia 12. Simpla.com.br. O resto tá tudo esgotado, graças a Deus. Meu Deus, obrigado, Emílio. Você que tá sempre me consagrando aí, junto com o Marinho. Viu, não. Isso é talento seu, Gordão. Obrigado. Valeu. Mas se você tá pegando pilha, você tá. Ô, tô. Você vai entrar na listinha. Humoristas que pegam pilha. Tchau. Tchau. Tchau.